Pessoal, bom dia! Eu estou aqui na rua José Galdêncio Lacerda, no bairro de Fátima. É uma solicitação antiga dos moradores aqui. A rua sem pavimentação. E logo abaixo aqui está a rua Nilton Ferreira Leite. Eu vou descer mais um pouquinho e vou mostrar para vocês também. A rua Nilton Ferreira Leite, fui solicitado por uma moradora aqui, que está sofrendo com a poeira. Veja bem, esse trecho aqui, sem pavimentação. Aqui não tem pavimentação. Logo à frente tem asfalto. E aqui atrás, no final da rua, tem asfalto. Então está esse pedaço aqui no meio, sem a pavimentação. Então estou cobrando aqui e ver se o prefeito toma providência e resolva essa situação. Veja aqui, essa aqui é uma rua importante. Ela dá acesso lá na obra parada da APAI e também ao depósito de água do Cezão. Então tem que tomar providência com urgência. E aí Tchau. Tchau.